Mais um hit, MC Splinter insiste e persiste, vamo que vamo é de elite Vivemos com vários manos, envelhecemos o cotidiano Esoteados por fulano e ciclano, olha só, sou mais um goiano Lei da atração, se concretizando, começou a viagem Tem vários planos, começou a viagem, tem vários planos Vivemos com vários manos, envelhecemos o cotidiano Esoteados por fulano e ciclano, olha só, sou mais um goiano Olha só, sou mais um goiano Lei da atração, se concretizando, a viagem começou Tem vários planos, vivemos com vários manos, envelhecemos o cotidiano Esoteados por fulano e ciclano, olha só, sou mais um goiano Lei da atração, se concretizando, a viagem começou Tem vários planos, viagem começou, tem vários planos Vivemos com vários manos, envelhecemos o cotidiano Esoteados por fulano e ciclano Vivemos com vários manos, envelhecemos o cotidiano Esoteados por fulano e ciclano Éoteados por fulano e ciclano Éoteados por fulano e ciclano